E essa canção que eu fiz foi pra te oferecer Para falar de amor, te dar mais prazer Do jeito que você quer, sou seu rubinho e te dou Receba com carinho toda prova do meu amor Amor, amor, receba como eu te dou Amor, amor, amor Domingo de manhã só me chamou Pra Davalé na praia de Salvador Eu disse quero levar você, eu quero levar você Eu disse em água de cor, sanduba natural Eu faço o dia inteiro como o maior astral Diga aí, ponto de bem com a vida Eu ponto com tudo em cima Diga aí, rapinha Hoje eu acordei com o sol batendo na janela Agora eu estou assim De sumragar Mas quando eu chego, vou só De sumragar Galera bonita, vão tudo na praia De sumragar De sumragar Porque tem todo domingo sambão do sumragar De sumragar Olha a galera bonita, vão tudo na praia De sumragar Eu curti a resenha do rap Você sabe de onde eu vim? Me diz aí Você sabe de onde eu vim? Me diz aí Você sabe de onde eu vim? Me diz aí Você sabe de onde eu vim? Me diz aí Eu vim de lá de Salvador Eu vim Pastor aqui Eu vim de novo Eu vim Eu vim Pastor Ave Maria Que delícia Pastor aqui Farol da barra Farol que está voando Sim Aqui é Góssia Um pagodão É o clima da Bahia Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Quebra-se-á Quebra-se-á Essa razinha do rapinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Canta pra mim, Xelão Canta pra mim, por favor, bebê Fica caladinha Você quer que eu faça o quê? Eu faço tudo Só pra ter você Vou na lua Atravesso o mar Pego uma estrela Só pra te conquistar Quero te ouvir Não gritar Não vou te dar carinho Fica caladinha Eu daqui o seu paninho Fica caladinha Fica caladinha Ei, Rafinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Eu puxo seu cabelo Faça o que você gosta Vou tapa na bundinha Vou de frente Vou de costas Na palma da lei Que eu vou falar O que eu sei Na palma da lei Que eu vou falar O que eu sei Na palma da lei Que eu vou falar O que eu sei legal Na palma da lei Vou falar Tudo que eu sei Ela é problemática Ela é problemática, ela é problemática De molho de tandeira, tá ligado em tudo Tem maldade nas coisas do mundo, essa menina não é brincadeira Toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira 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 Ela é problemática, ela é problemática Ela é problemática, ela é problemática Resinha do Rafinha Resinha do Rafinha Resinha do Rafinha Joga o seu corpo em cima do meu Você tá querendo que eu mexa com o seu agora gostoso Vai ficar melhor Quero só ouvir você Você tá querendo que eu mexa com o seu agora gostoso Vem e assim Vai que tá bom demais Pede que eu vou te dar Você vai gostar Pede que eu vou te dar Para eu só ouvir Bora pra cima Se ela quer, você quer, meu amor Todo mundo quer Oh, tá rolando um clima O seu olhar, o meu olhar me conquistou Não como nada, chego logo em cima Tô na resenha do Rafinha pra falar de amor Hoje eu fiz de tudo para ter você Gatinha, já não sei o que fazer Eu vi, era tudo que eu queria Agora eu só te peço, mãe Que raça seu parinho, mexendo, mexendo, vai Dedinho na boquinha, vai até o chão Sobe, negona, subindo, 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 vai Dedinho na boquinha, vem matar de tesão, tesão No balancê, agora quebra pra valer No balancê, só vai dar eu e você No balancê, agora quebra pra valer No balancê, 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 balancê Passa a dúvida, vou chorar a viola que eu quero, sou baixado Samba de roda Todo mundo vem que é melhor Samba de roda Samba de roda Todo mundo vem sambor Samba de roda Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga o balancê Joga o balancê Menina da estação, corre, vem quebra o engenho Ouvir curtir a reação, que será da boa vista Samba de roda Quebra, 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 tô tomando bem Samba de roda Quando a subida, o prato Samba de roda Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga o balancê Joga o balancê Joga o balancê Então joga o balancê A minha maior alegria é ver você, é ver você Reza na Bahia, como em qualquer lugar Mas por favor não deixe de tentar Oh, não, dig no, 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 dig Agora, e agora, quebra, requebra, requebra, quebra, quebra, quebra Tá de boa, tá de boa, o cabelo do AirPods De boa, tá de boa, ele cabelo do AirPods Tapa na cara, tava na cara, e tava na cara, mamãe Mas a viola me chamou Vem ouvir Eu tô rindo, eu tô rindo E a viola me chamou pra vadiar Delícia!